Pra que esperar? Se eu faço acontecer milha explosão Milha explosiva, né? Versão brasileira, MC MC E o tio do coquinha na cena É o alvozado Que é o mano, Dembele Pega esta feira rotineira A noite promete Chamei pra clandestina Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegé, eu sou a miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Dembele Tu tá ligado que tu é do sigilo e é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo conseguir Ela tá tipo picapá e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer Tu vai se fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, tu vai sentar, vai rebolar Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Pega! Bota, bota, bota pra você O avançado favorito É o mano do jeito É sucesso! JC Divulgações JC Divulgações Pega! Nesta feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegel, sou miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Sim, menino Tu tá ligado que tu é do C já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo contigo Ela tá tipo picaparela e quer aprontar comigo Na casinha da árvore, o que vai acontecer? Tu vai tentar, vai rebolar e fazer 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 Na casinha da árvore, o que vai acontecer? Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer E fazer Eu vou tentar, vou rebolar e fazer Pega Bota, bota, bota pra você Usa, bota, bota pra você O avançado favorito J.C. Divulgações J.C. Divulgações Versão Brasileira Brasil Pega